Olá! Aqui é o professor Ricardo com mais um vídeo Como Dizer. Hoje eu vou ensinar como dizer It Serves You Right em português. Paulo não estudou para a prova. Agora ele está reclamando da nota baixa. Bem feito para ele. Você sempre cutucava o gato. Agora você está arranhado. Bem feito. Eles foram acampar e não levaram repelente. Agora estão cheios de picadas de mosquitos. Bem feito para eles. Bruno gastou mais do que podia. Agora ele está cheio de dívidas. Bem feito para o Bruno. Agora você deve estar pensando. Ricardo, eu achava que bem feito era well done. Não é well done em português é bom trabalho ou muito bem. Quer aprender mais expressões? Inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Até a próxima!